Abertura 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, xé. 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 Vamos lá, xé. Chega, chega. Ladrão. Aqui, dois. Tem o doido. Rapaziada, não atrasa. Vem, vem, vem E o outro cartão, e o outro cartão? Titar, pega ele, Titar, vamos! Agora! Caramba, Titar, vai na palma! Já não soco! Vez! 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 Conta a sua, meu! Caramba, Titar! Seguiu o gol! Caramba, Titar! Caramba, Titar! Aê! Aê! Caramba, Titar! Áolê! Caramba queira! Caramba, birra! Panco! Guarro! Xizinho que tá desgraçando a chuva, mano! Agora já foi, levanta a cabeça e joga essa porra aí a boca! Pensa que ele erra! Pensa que ele erra! Gera, gera! Pode jogar, pode jogar! Vem pra fora, vem pra fora! Vem, supporters! Boa! Quer ser! Ei, ei! Vem! Vai, vai, vai! Vem! 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 A bola doce! 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 Vamos lá! A bola doce! A bola doce! E aí, começa a agir! A bola doce! A bola doce! A bola doce! Ei, cara! Ei, não dá a bola, gente! Vem se emprano, tá? Nossa senhora! Lembra, lembra, vamos! Braço embaixo, braço embaixo! Vamos lá! Vamos lá! Normal! 3! 3! 3! 3! 1! Vamos jogar, vamos jogar É nóis, é nóis, é nóis Vai jogar É nóis, é nóis 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 Métimos Fáb 100 Métimos Aplausos Irmãos Raza nossa, caralho Batamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL